No dia 8 de dezembro, o Alexandre postou seu primeiro vídeo, React Sumidão do Hokage. E o tempo passava. E nesse ano 2023, completará seis anos que esse simples vídeo foi postado. E pra comemorar essa data, no mesmo dia, o Alexandre no Corte irá postar um vídeo especial. Não perca. Se você perder, vai nadar com o tubarão caralho. Olha a língua.